Bom, povo abençoado, eu quero anunciar o nosso programa nesta terra, agora nós estamos gravando de São Paulo, e segunda, 2 de outubro de 2022, nós temos uma mega conferência de pastores em Lorena, e a avenida vai ser Ignacio Emei, Santa Edviges, e a avenida Ignacio Emei, Santa Edviges, a escola, e a terça-feira, 3 de outubro de 2023, nós temos um grande mega serviço de cura em Lorena, aqui no estado de São Paulo, há mais ou menos 3 horas daqui onde nós estamos agora de Alphaville, Um grande mega serviço de cura em Lorena, e a avenida é Ignacio Emei, Santa Edviges, a escola, e depois disso nós iremos para o Rio de Janeiro, Para a mega cidade do Rio de Janeiro, Friday, 6 de outubro de 2023, Sexta-feira, 6 de outubro de 2023, Temos uma mega conferência de pastores no Rio de Janeiro, Na Assembleia de Deus, Igreja da Família, E o local exato se chama Duque de Caxias, O exato lugar, porque Rio de Janeiro é muito grande, É Duque de Caxias, E depois, sábado, 7 de outubro de 2023, Nós temos um mega mega serviço de cura no Rio de Janeiro, E na Assembleia de Deus, Igreja da Família, E depois, novamente, o endereço é Duque de Caxias, E domingo, 8 de outubro de 2023, Nós temos uma mega conferência de pastores de novo, E o local será Assembleia de Deus, Igreja da Família, No Rio de Janeiro, Novamente, permaneceremos em Duque de Caxias, Este é um tempo muito maravilhoso, povo abençoado, Porque todos agora, globalmente, sabemos que Deus, Senhor, falou comigo, Acerca da gloriosa vinda do Messias, E este é o momento para o Brasil, Você viu como foi maravilhosa a conferência em Brasília, E também o serviço de cura, E também como foi tremenda a conferência em Belém, E também o mega serviço de cura, E em Belém, eu falei, no próximo dia, que será serviço de cura, vai chover, E de fato, quando o dia chegou, choveu no serviço de cura, E você viu também como foi massiva a conferência de pastores em Pontal do Arogaia, Mato Grosso, E um serviço de cura, e agora nós estamos aqui em São Paulo, Então, por favor, não percam as reuniões, Segunda, 2 de outubro de 2023, conferência de pastores em Lorena, Em dia 3, terça-feira, 3 de outubro de 2023, serviço de cura em Lorena, Depois disso, nós vamos para o Rio de Janeiro, Jesus está vindo, Prepare o caminho Obrigado